Oi, pessoal, tudo bem? Sou Joyce Nathalie, professora de música do MAC Musical Art de Cambuí, e hoje eu tô aqui pra te ensinar a tocar mais uma música simplificada. Eu sei que eu tô um pouco ausente aí com as videoaulas e tudo mais, mas é que, gente, final de ano é tão corrido aqui na Musical Art, vocês não têm noção. Apresentação com os alunos, fechamento de nota, e é, nossa, é muito corrido, então peço desculpas, vou ser mais presente aqui, ok? Pois bem, na videoaula de hoje eu vou te ensinar a tocar uma música que, gente, se vocês souberem tocar essa música, vocês ganharam o churrasco da família, ganharam o Natal, ganharam o respeito de tudo quanto é colega, porque todo mundo sabe cantar essa música que eu vou te ensinar hoje. É uma música que não pode faltar no seu repertório, então, ok? E eu fiz de uma forma simplificada pra vocês. Hoje a gente vai aprender a tocar a música Boate Azul. Se vocês estão percebendo aqui no vídeo, eu tô com o capotraste na terceira casa, porque, além de fazer de uma forma simplificada, eu também coloquei o capotraste aqui pra conseguir cantar essa música numa tonalidade mais agradável pra minha voz. Aí fica a dica pras meninas aqui do canal. Se vocês, meninas, quiserem aprender a tocar e cantar essa música nessa tonalidade com o capotraste aqui na terceira casa, fica super tranquilo. E os meninos que quiserem também aprender a tocar e cantar essa música aí, né? Gente, é só vocês tirarem o capotraste e fazer a mesma sequência das notas, ok? Não muda nada. É as mesmas notas, porém, eu tô usando o capotraste pra cantar, pra ficar mais fácil pra mim. E os meninos podem tirar o capotraste e tocar normal nessas mesmas acordes que tá aqui na música, ok? Gente, essa é uma música que não segue sempre a mesma sequência, beleza? Vai ter outras sequências aí. Por isso, eu sugiro que vocês baixem o material de apoio aqui em formato PDF, montem aquela pastinha organizada que eu sempre falo aqui no canal. Estudem bem os acordes pra depois tocar com a videoaula aqui, ok? Os acordes são Lá com sétima Ré menor Lá menor Temos também o Mi maior O Mi com sétima O Sol Tem umas vezes que aparece também o Lá maior Tem umas vezes que aparece também o Ré maior Temos também o Dó E esse Fá pode fazer o Fá simplificado, ok? Parece assustador esse monte de acordes aí, né? Só que eu garanto pra vocês que é super fácil e vocês vão conseguir aprender com essa videoaula Gente, o ritmo dessa música é em Guarânia É um ritmo maravilhoso, né? Pra quem é iniciante aí O ritmo de Guarânia é bem usado na música sertaneja Alguns boleros E muitos outros estilos de músicas aí E a Guarânia é assim, ó Na última frase do refrão Eles dão uma ênfase ali em dois acordes principais Que é o Ré e o Mi Aonde a frase ficaria isso aqui, ó É a única parte que vai ficar diferente Dá só o Ré e o Mi que vai fazer esse pra baixo e pra cima rapidinho Pra dar essa característica aí da música Essa ênfase Então bora lá aprender a tocar essa música Atenção, todos no Ré menor Um, dois, três e Doente te amo Procurei remédios na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clara aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul A flor da noite A flor da noite E quando a noite Vai se agonizando No clara aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Atenção Para o em lá menor Então é isso pessoal Parabéns Para quem conseguiu Tocar aí junto comigo Para quem não conseguiu Tocar Não fique frustrado Porque nesse canal Tem música mais fácil Mas é legal Você aprender também Essa música Para você fazer sucesso Aí no churrasco Da sua família Não se esqueça pessoal De deixar aquele joinha Maroto Ativar o sininho De notificações E se inscrever no meu canal Porque isso ajuda demais Eu quero agradecer Imensamente A tantos inscritos Assim né Eu vi que nesse mês Eu tive mais de 100 inscritos Aqui no canal E está crescendo gente É isso aí Quanto mais vocês Assistirem as videoaulas Quanto mais vocês Deixarem o seu joinha Ativar o sininho De notificações Se inscrever O YouTube entende Que está sendo Um material bem visto Então ele distribui Para mais pessoas Para poder também Aprender a tocar Violão simplificado Aqui neste canal Não se esqueça De baixar seu material De apoio Que está prontinho Aqui embaixo Ok Pessoal Muito obrigada então Bons sons Bons estudos E até a próxima aula